E essa diferença de tamanho? Que loucura! A Sade tá vindo dar uma olhadinha. Sim, é a primeira vez. Pode ver que ela tá meio intimidada. Ela se aproxima dele pela lateral? Não. Ela não tá afrontando ele porque ele é intimida. A Sally tá indo lá agora. Tá, é lá. É a hora da verdade. Ah, olha aquele carinho. Que legal. Fantástico. Isso não é demais. Estão se cumprimentando, então tá tudo bem. Que legal, viu?